Comando Total, DJ Mr. Vano, Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, DJ Mr. Vano e a sequência Pedra de Zedoka. DJ Mr. Vano, Mr. Vano, o garoto da sequência Osada da Cidade. Comando Total, DJ Mr. Vano, Mr. Vano, o bad boy da cidade. Comando Total, DJ Mr. Vano, Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, DJ Mr. Vano. Comando Total, DJ Mr. Vano, Mr. Vano, o bad boy da cidade. DJ Mr. Vano, Mr. Vano, o garoto da sequência Osada da Cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, DJ Mr. Vano. Comando Total, DJ Mr. Vano, Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. E o comando é dele, DJ Mr. Vano, o bad boy da cidade. Obrigado.